A segunda fase de inscrições para a 5ª edição da TEDx Universidade de Coimbra já se encontram abertas. O evento decorrerá este ano, no dia 1 de abril, no auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Duarte Santos, co-coordenador do evento, explica como será esta edição, que terá como tema fragmentos. Esta edição vai continuar um pouco à semelhança das anteriores, com um avançar do projeto. E este ano apresentamos o tema fragmentos. Isto porque o nosso mote é que todos somos constituídos por pequenos fragmentos. É quase como se fôssemos um pequeno mural de azulejos. E somos constituídos por fragmentos das pessoas que encontramos ao longo da vida, das experiências que fomos passando. E é um pouco essa ideia que queremos ter subjacente no nosso TEDx Universidade de Coimbra, 2023. O estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra fez também um balanço da 1ª fase de inscrições, que contou com 60 bilhetes vendidos. E a 1ª fase de inscrições foi autêntico sucesso e agora abrimos uma 2ª fase após a nossa divulgação, após anunciarmos mais oradores, para precisamente dar oportunidade a quem ainda não se inscreveu, poder aproveitar. Elisa Carvalho, coordenadora do evento, falou sobre os oradores que irão participar nesta edição. Bem, nós agora já anunciámos todos os oradores, os 8 oradores que vão estar connosco no dia 1 de Abril. E temos oradores das diversas áreas. Temos oradores do desporto, com o ex-jogador de futebol Tarantini. Temos também das artes, por exemplo, da literatura, com o Poeta da Cidade, o Pedro Freitas. Também do teatro, com a Vânia Couto, que é uma ativista que utiliza a música para se expressar. Temos ainda professores universitários, como a professora Ana Marta, que nos veio falar de gastronomia sustentável e de gastronomia com algas. Vamos também ter temas de engenharia civil, com o professor Raimundo a falar-nos da reabilitação de edifícios. Temos ainda economia, com o professor Hélder Sebastião. Portanto, temos temas para todos os gostos e prometemos que vamos ter oradores que vão satisfazer todas as curiosidades. As inscrições são realizadas na rede social Instagram, através do link que se encontra na biografia da página do evento. Os bilhetes têm um custo de 15 horas para estudantes de ensino secundário, universitário e politécnico e 25 horas para não estudantes. Legenda Adriana Zanotto